E galera, por mesmo contigo, aqui fala o Lintro, dessa vez estou aqui para trazer mais um vídeo de Fortnite, esse jogo que vocês pediram muito pra mim trazer, então vocês pediram muito, muito, muito pra mim trazer mais, então eu decidi trazer mais, e hoje, inclusive, eu estou aqui com o meu amigo Tiff, que é o mais especialista que eu, fala aí, Tiff. Cê é o vim, moleque doido. E aí, Tiff, olha só, o Tiff, ele não é tão bom assim, mas comparado a mim, ele é bom, né, Tiff, fala aí. Obviamente, eu sou profissional. Não, não, mas pode ser qualquer pessoa do mundo, vai ser melhor que eu, entendeu, só que o Tiff, né, ele é ruim. Verdade. Ele é ruim e bom, entendeu, basicamente é isso. Ah, quantas vim salas cê tem? Cala a boca, Tiff, não interessa, esse negócio não interessa, eu não perguntei isso, entendeu? Se eu tivesse perguntado isso, eu poderia falar isso. Inclusive, o Tiff, ele gasta bastante dinheiro com esse jogo aqui, ó, cê pode até perceber, ele tem uma skin aí, ele gastou agora pouco, 80 reais, falei mesmo, fala mesmo. Não, não gastei ainda. Falei mesmo, falei mesmo, tô falando, tô falando. Eu não gastei ainda. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tô pensando seriamente. Não, 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 ele vai gastar, eu tenho certeza. Olha só, então vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos ir para a partida e aí eu falo mais como é que a gente vai fazer, a gente vai jogar aqui, eu e o Tiff em dupla aqui, ele vai me ensinar um pouco também, porque eu não sou tão bom assim. Então, vamos lá para a partida e eu já volto. Então, olha só, já estamos aqui no ônibus e Tiff, onde a gente vai descer, Tiff? Você escolhe dessa vez. Ó, eu topo aqui. Ah, terras, mas aí não vai pular muita gente, não? Eu vou pular, gente. Vai, pulei. Eu já pulei também. Ó, o bom desse lugar é que dá para a gente ver já onde que é, né? É um lugar bem diferente. Sim, sim, é um lugar bem amplo. É, ô, ô, Tiff, aqui tem bastante gente que cai nesse lugar aqui ou não? Ah, bastante, então você tem que tomar um pouquinho, muito cuidado, tá? Ah, então, tá, cuidado é comigo mesmo, eu sou o cara mais cuidadoso do mundo. Inclusive, ô, ô, Tiff, é, calma, eu esqueci o que eu ia perguntar para você. Pera, deixa quieto. Não, eu ia perguntar alguma coisa para você, só que eu acabei esquecendo. Eu ia perguntar alguma coisa sobre aqui, a cidade. Só que eu esqueci já, desculpa. Agora, agora eu fiquei sem graça agora, porque eu ia falar alguma coisa mó interessante. O cara tá mó com, sei lá, ele tá esquecendo de tudo. Eu tô com Alzheimer, desculpa. Ah, mas eu tô descendo. Ai, ô, meu Deus. Ah, não, peraí, Tiff, eu tô correndo, tô correndo daqui, porque eu ia pegar uma coisa aqui, só que o cara já veio aqui, quase matou eu aqui. Eu vou fugir. Toma cuidado, aí é, aqui é bem perigoso. Por isso que eu caí aqui, porque é um treinamento adequado, entendeu? Adequado, entendi. O Tiff quase morrendo agora, cheguei aqui, Tiff. Ok, o Tiff me protege, minha segurança. Ai, meu Deus, o cara tá com uma bomba em mim, Tiff. Me protege. Meu Deus do céu. Ah, eu brinco com a minha cara, o cara, ele tá com uma bomba em mim. Quem que tá com uma bomba nas pessoas? O carinha aí que tá com uma bomba, eu não sei. Ô, Tiff, eu tô atrás aqui um negócio aqui, por favor. Cara, eu sou um cara mó, eu sou gordo, e o cara nem me viu, que ele passou reto por mim aqui, ó. Ô, Tiff, tá vivo ainda, né? Que bom, Tiff. Eu tô, eu tô, eu tô, amigo. Você vai ser minha salvação. Aqui atrás do arbusto aqui, ó, ninguém tá me vendo, porque eu sou um cara bem disfarçado. Tiff, por favor, não morre. Obviamente. Não morre, Tiff. Calma, relaxa, só relaxa, só relaxa, confia. Não, relaxado eu tô aqui, né? Só que meu personagem tá meio que caído no chão, quase morrendo aqui, agoniado, mas tudo bem. Fora isso, meu... Ai, quase eu matei o cara. Eu achei que você quase morreu, Tiff, você não faz isso, Tiff. Não dá esse grito, não, eu quase tive um infarto aqui no coração. Meu Deus do céu. Vai, Tiff. Dá um head na... Dá um head na pessoa, pera. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a pessoa me viu, Tiff. Calma aí. Ah, não, não me viu, não. Como é que a pessoa não tá me vendo? Eu tô tremendo. Como é que a pessoa não tá te vendo, né? Você é mó gordo. Exatamente. Não gostei. Não gostei. Tá, ó, Tiff, aqui, Tiff, aqui, Tiff. Faz uma paredona, faz uma paredona aí. Não tenho. Sai! Tiff, você não tem paredona. Ah, tá, que bom. Vem, 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 vem. Vai, vai, Tiff. Cura, cura o seu amigo, cura o seu amigo. Vai lá, vai lá. Nossa, tem até uma coroê, uma espada de coroação aí, de cura. De coroação. Saiu, eu sou o rei aqui, ó. Agora eu sou o rei, opa. Beleza, agora... Pronto, moleque doido. Estou de volta. Preciso pegar algumas coisas aqui. Deixa eu pegar uma arma aqui e esse treco aqui. Tinha bastante gente aqui, viu? Eu sou o rei, né? O cara quase... Embensado como é que você não morreu até agora. Por isso que eu trouxe o Tiff, porque ele é bom, tá vendo? Olha aí. Tem nego aqui, tem nego aqui perto. Calma aí, eu estou só me curando aqui, ó. Porque se tivesse só eu na partida aqui, eu já teria morrido, gente. Eu já estou ciente, já. Obviamente. O Tiff concorda comigo, ele vai falar, não, não, você é bom, tal, velho. Não, não, obviamente, é verdade. Calma aí, o Tiff, eu acabei de ver uma pessoa vindo pra cá. Ó, ó. Vai, eu estou sem arma. Ai, meu Deus. Ai, eu caí de... Percebi que a gente já morreu já na primeira partida. Então vamos pra outra, então, porque a gente já morreu. Então, Tiff, olha só. Onde que a gente vai agora? Tá, deixa eu pensar aqui. Vamos cair um lugar que não caia bastante gente. Aqui, eu estou restortando a brincadeira. Ah, beleza. Não, é embaixo do lugar onde passa o ônibus. Eu estou restortando e tem muito nego. E ele quer parar bem aí. Não, fala sério. Olha, eu confio a gente cair ali, ó. Aonde? Plataforma da sorte. É verdade, né? Porque aí já todo mundo já teria pulado, já. E ali não vai ter muita gente, né? Não gostei. Sim, sim, sim. Verdade. Não, não tem muita gente comigo mesmo. Eu já gostei do lugar, já. Já comecei gostando. Aí, ó. Então, mano, eu já fiz o seguinte. Já pulei, hein? Já pulei também, Tiff. É esse lugar que tem uma árvore no meio, né? Só pra mim saber. Isso. É na sua cidade. Você vai se reconhecer. Por quê? Porque é uma cidade temática do Japão. Ah, entendi. É porque eu não tenho vantagem aqui, né? Eles vão dar katana pra nós. Dessas shuriken, né? Sim, sim. Eu não vou falar, dá até maiôa. Você fala, ô, maiôa, chineiro, není. O atashi, ô, nitrinho desse. Entendi, entendi. Vou falar isso pra gente. Preocupar não, que aqui eu sou especialista. Inclusive, hoje eu tava até jogando com os japoneses, tá vendo? Isso daí eu não... Sério? Você tava conversando com eles? Não, eu não sabia conversar com eles, né? Mas só que eles estavam falando umas paradas. Não, 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 não. Eu ia assistir um molequinho de uns sete anos, assim. E ele tinha uma voz mó, mó fininha. E ele jogava bem melhor que eu. Aí eu fiquei muito triste. Ah, isso é normal. Qualquer um joga bem melhor que você. Se você botasse o bichinho parado aqui, ele joga melhor que eu. Então, isso é normal, como eu falei. Eu encontrei um baú aqui, pera aí. Eu não tinha visto. Calma. Calma. Você tá bem aí, meu amigo? Eu encontrei... Como é que chama aquele potinho azul, assim, que dá defesa? Glube, glube. Ah, mas esse também é glube, glube? Eu achei que era só aquele lá que... É todo glube, glube. Ah, tudo glube, glube. Entendi. Tudo bem, glube, glube. Eu tomei um glube aqui. Ele ajuda a proteger, é isso? É o escudo, né? Você ganha um escudinho. Tipo um colete. Entendeu? Ah, entendi. Um colete à prova de bala. Ah! Que susto. Nossa, eu já quero... O que que tu faz aí? Você vai atirar, não sei. Você virou pra militar agora. Sorte que eu sou bem calculado. O tipo acabou de virar pra militar. Eu quero! Eu quero! Pô, mas tipo, você falou que não ia ter ninguém aqui, mas eu não esperava que fosse assim também. Não, não. Aqui é pra gente pegar loot. Pô, odeio Japão. Pega a gente pegar loot e aí depois a gente vai pro fight, entendeu? Tanto é que a safe não está fechando aqui na gente. Não, o povo odeia o Japão mesmo. Eu tô vendo isso, porque ninguém tá vindo aqui. O Japão? Os povo não quer vir aqui porque acham que tem terremoto. Ô, mas é engraçado que aqui é a beira do mar mesmo. Meu Deus do céu. Não é que tem mesmo. Como assim? Ah, tá. Você tá falando do negócio, né? Da nuvem aí. Quanto tempo falta pra nuvem? Falta 2 e 30. 2 e pouco. Relato. Pode ficar safe. Ah, então tá bom. Se o Tiffy tá falando que pode ficar safe, então pode ficar safe. Porque ele é... É, filho. Feito. Amigo, se você quiser lootear pra você assim, porque só tô looteando pra mim. Não tô vendo você pegar nada. Não, é que eu tô ficando com você porque, tipo assim, a gente junto, né? Melhor do que eu separado. É como eu falei. Aqui não vai ter ninguém. Então você pode ir, tipo, andar livremente. Aí tá. Livre estou! Livre estou andando por aqui, procurando as coisas. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Entrei no mesmo lugar que eu tava. Calma. Ah, encontrei uma pistolinha pelo menos. Ah, nossa, pistolinha eu já tenho já. Eu queria encontrar... Ah... Calma, calma, calma. Eu tive uma coisa. Isso daqui é uma MP4 que vocês falam tanto? Isso aqui, ó. Hum, cadê? Eu tenho dúvida, tá ligado? É porque é tudo parecido. É, mostra aí, mostra aí. Calma aí, aqui, ó. Cadê você? Não, eu tô aqui, ó. Aqui, aqui, aqui em cima. Atrás do químico. Isso aqui, isso aqui. É, isso é M4, M4. Ah, então deixa quieto. Você vai falar que eu queria o meu M4, mas agora a gente já tem. Eu queria... Vou pegar madeira aqui. Vou pegar as coisas aqui pra gente conseguir fazer as construções, né? Pelo menos... Isso, pô. O Tiff já pegou, já tenho certeza, já que ele é... Não, eu tenho um pouco, é só. Ah, eu encontrei uma Alp aqui, Tiff. Sério? Sério. Alp? Aqui, ó. Caraca. Mula, é que agora eu tô top aqui, ó. Não, eu descobri que existe Alp aqui uma semana atrás. E olha que eu jogo esse jogo só há cinco dias, hein? Olha aí, ó. Desde 2017, né? Porque é nisso, 2017, seu Nick. Não, pior, assim, vou falar a verdade aqui. Eu jogava esse jogo aqui já faz muito tempo, entendeu? Não, tipo, eu já queria minha conta há muito tempo. Só que eu voltei a jogar esses tempos. E é engraçado que eu era bem melhor que todo mundo no começo. Agora, vocês podem ver a realidade, né? Ô, Tiff, vamos lá, vamos ir pra cidade já, porque eu quero matar a gente. Eu quero começar. Então, let's bora, então. Já vamos, só vamos. Let's bora, porque eu já tomei glubi-glubi. Já tomei glubi-glubi e tudo gus-gubi. Então, grubi-glubi, só vamos, só, só vamos. Ô, tem uma ponte aqui, ele tem loot também, essa ponte? Geralmente, essa ponte eu acho que tem. Ah, então? Ou tem um caminhão de sorvete caído. É, tem um ca... A gente tem que fazer uma plataforma pra passar aqui. Calma, deixa eu ver. É, essa aqui é que tem um caminhão de sorvete caído. Geralmente tem um baú em cima. Aqui, ó, aqui, ó. Eu sou especialista, Tiff. E já pegaram o baú. Já passaram por aqui, hein? É verdade, é verdade. Então, só vamos, só, já que a pessoa já passou por aqui, não tem motivo pra gente ficar por aqui. Então, só bora, que agora a safe tá fechando. Hum, é verdade, hein? Perigoso a gente morrer, então. Calma aí. Cadê você, Tiff? Ah, tá, você tá aqui atrás. Aqui atrás. Tudo bem, então. Eu tô indo pra cá, tô indo por aqui. Pera aí. A gente tem que ir pra esse lugar aqui, né? Onde tá apontando esse... Fala, você que atirou? Ah, foi eu que atirei, desculpa. É que eu tava tentando apontar. Olha só. Eu tive... Tem gente aqui do lado, tem gente aqui do lado, ó. Ah, onde tem gente? Calma, 240. Ah, tá, eu me sinto mais profissional. Lili, li, li, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Calma aí. Tirei, tirei, acertei, acertei, acertei um tiro, acertei um tiro. Ui, cuidado, cuidado. A crampa! Meu Deus, isso é muito ruim. Não, eu concordo com você que eu sou muito ruim, só que eu tava tentando atirar nele ali, só que eu acabei levando um tiro também. Mas eu tirei bastante dano dele. Tudo mudou. Tá duvidando? Ele tá subindo aqui, hein? Eu vou te curar. Tá, tá, me cura aqui e a gente já vai meter pra guerra já. Peraí. Calma. Eu só vou dar uma bandejada aqui na minha cara, hein? Bandejada. Uma bandejada. Uma bandejada. Vamos passar um band-aid aqui no meu dedo aqui. Tá pronto, vamos, vamos. Cuidado, atira, ó. Ó, tô atirando. Eu tô vendo, tô vendo. Ah, matei, matei. Matou? Oh, que bom, que bom. Aquela, aí, ó, pelo menos você me vingou, tive. Boa. Ah, não, você tá brincando com a minha cara? Eu, eu tô morrendo. Ó, Tiff. Não. Calma aí, calma aí. Tá, tudo bem, de boa, de boa. Mata eles, mata eles, Tiff. Eu achei que a gente encosta aqui. Por isso que eu fiquei preocupado. Não, relaxa. Tudo bem, Tiff. Eu vou ficar aqui, ó, agachado aqui, ó. Peraí, não, o que que é isso? Parece que eu tô rindo. Eu tô rindo, eu tô com tanta fome. Matei mais um, matei mais um. Gente, o Tiff é muito bom, meu Deus do céu. Ó, meu Tiff. Ele sempre tá fechando. Meu Deus, deixa eu curar você rápido. Pode mexer. Ah, eu tô morrendo. Ah, eu tô morrendo. E o que? Calma. Ah, mas a gente tá perto. A gente tá meio perto. Eu acho. Aham, tô, pega isso aqui e usa. Pega isso aqui e usa, ó. O que? Pega isso. Pega aqui, pega ali, pega. Não, ele é atrás. Aqui. Ai, ai. Eu tô usando, tô usando, tô usando. Ai, caraca. Tiff, ai, meu Deus do céu. Tiff, eu tô usando. Usa esse negócio, usa esse negócio. Usa, depois você não corre. Eu tô usando, tô usando, tô usando. Beleza. Boa. 100%. Corre, 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 Tiff. Sim, sim, sim. Cuidado, não pula ali. Vai, desce escorregandinho. Ah, eu tô descendo escorregandinho, Tiff. Poupa não. Mas também, eu tava vendo uns vídeos de Fortnite. Eu descobri como é que faz. Não, é. Vai tomar cuidado mesmo assim. Eu vi uma parada lá de fazer uma plataforma lá. Um negócio assim. Muito maluco. Ai, caminhou pra cá. Pera aí. Ah, não dá pra subir montanha, né? Subi, subi, subi. Tô aqui, dá safe já. E vamos pra outra safe já direto. Tá, eu já tô chegando. Não, não tô chegando aí, Tiff. Eu vou sair daí, Tiff. Nossa, engraçado que aqui é mó sombrio. Aqui fica tudo. Tô beijando pro, bro. Cheguei. É, Fih. É, que é cabuloso, Fih. Passei pra cá. Já passei pra cá. Pronto. Agora eu tô firminho. Vou até pegar... Toma isso aqui, ó. Toma esse negócio aqui, ó. Joguei aí no chão. Ah, um glube, glube. É, Fih. É verdade. Ah, moleque. Toma um glube, glube. Tá. Porque o meu já passou. Bora, let's bora. Let's vamo. Let's vamo, let's vamo. Pera aí, eu já tô correndo atrás de você. Ok. Nossa, mas você tá muito afim de mim. Eu tô tentando... A gente tá indo pra que cidade, Tiff? Vamos pra depósito empoeirado. Tudo bem. Eu vou marcar lá já assim. Apesar que nem precisa muito, né? Porque tem essa linha aqui. Então não faz tanta diferença. Eu tô vendo... Mata. Tem uma armadilha aqui. Aconselho agora você começar a pegar madeira. Começar a pegar essas coisas. Porque agora a gente vai pegar. Eu tenho muita pouca madeira. É verdade. Eu tenho que fazer isso. É porque, tipo assim, eu tô tentando me acostumar a usar, tipo, construção no meio da batalha. Mas eu fico tão desesperado que eu não consigo. Às vezes eu esqueço. Ah, eu te entendo. Me entende. Ai, que bom, que bom. Que bom, né? Tiff me entende. Pelo menos um. Pelo menos um. Opa. Eu tô pegando um negocinho aqui, ó. Tem uma pisarinha roxa pra você, se quiser. Ah, eu tô vendo. Beleza. Tem um lugar sobrando aqui, tudo bem. Eu vou pegar isso. Certo. Ó, agora a gente... Ô, Tiff, melhor a gente tomar cuidado agora. Porque já vai começar, já. Sim, melhor. Vai indo pra safe já. Vamos indo pra safe já, ó. Eu já tô indo pra safe. Eu vou quebrar aqui, ó. Só pra pegar madeira, já é? Isso, boa. Vai pegar mais madeira já. Aí a gente já vai, já. Se a gente achar aquela lhama, vai ser muito bom. Ah, sim, sim. Eu vou ficar bizonhando, então, por aqui. Ver se eu encontro alguma lhama, alguma coisa do tipo. Porque essa lhama, se eu não me engano, ela dá loot, né? Ela dá, tipo, 500 de madeira, 500 de preda. Uuuh, aí que é mó, ó, louco. Tipo assim, pra gente escolher qual que é o minério que a gente vai usar pra construir o negócio, como é que faz? Você, tipo, clica lá no, 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 no que, né? No, não sei qual que tá a sua configuração. Aí você clica com o botão direito do mouse, ele vai mudar. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Mas eu não tenho nada, não. Só quis falar... Tipo, tipo, tem a gente aqui, eu tô vendo aqui. Cuidado, cuidado. Não, só vai pra save, vai pra save que agora vai começar a dar dano. Ah, sim, tá. Não é muito bom a gente coisar, a gente lutar. Beleza, beleza. Só bora, só bora. Tudo bem, eu tô correndo aqui, mas eu tô, 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 tô ficando preocupado aqui, porque a gente vai passar bem do lado do cara. Sério? Onde que tá os caras? Ele tá, ele estava ali perto daquela casinha ali, ó, tá vendo? Ah, isso não tá. Você que atirou? Fui eu. Não atira não. Eu tô, eu atirei pra você dar dano sem querer, eu esqueço as vezes. Calma, eu vou. Ah, é safe, é safe, é safe, é safe. Só vai, vai pra save. Só corre, tipo. Run, run, corre, tipo. Run. Corre. A gente tem que virar o flash aqui. Meu Deus, o perco já passa do lado, onde que eu vi os caras. Ah, a gente vai chegar, tudo bem? Ah, tipo, vai, tipo, vai chegar. Não, a gente vai conseguir chegar, mas... Não, a gente vai levar dano. Eu acho que não. Não, não vamos, mas não dá coisa, né? Mas duas pessoas, aí eu não sei também. Vai, 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 vai. Ai, aburrei. Só... O que que você falou? Você falou... Eu tinha bugado. Ah, tá, achei que você falou a burrinha. Eu falei, como assim, deu uma burrinha aqui. Oxi. Parece que fosse o burrinho, eu até entendia que era eu, entendeu? Mas... Ah, não, não vai pra, não vai pra treta. Deixa os caras treta. Tá, vamos falar outro, bom, bom, agora vaza. Vamos ficar na paz, tá de boa. É, paz. Vamos pra outra safe, entendeu? Porque a outra safe é ali no meio. Sim, a gente fica de boa. Fica safeizado. Safeizado. Ó, tem um cara que tá caído ali. Não sei que a gente tá indo embora. Ah, eu também tô... A gente... Sei lá, você não quer ir pro combate não, Tiff? Tem certeza? Quer ir pro combate? Ah, vamos ficar aqui de longe. Calma, calma, já sei. Tem 39 milhões ali. Calma, calma, já sei. Eu vou usar a minha AWP aqui. Pera aí. É, usa lá. Ah, você errou. Eu errei feio aqui. Ô, duro que demora muito pra ela carregar. Se ela fosse... Ih, uma morreu já. Amei. Amigo, a gente tá sem proteção, amigo. Ai, meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido. Ah, tá vendo? Eu esqueço disso. O cara tirou... O cara que quebrou isso aí? É. Tiff, vamos correr. Corre, deixa a queda, deixa a queda, Tiff. Falei pra não atirar nele! Deixava a queda, deixava o cara em paz. E não é aquela... Essa aqui é que não é aquela música, lá. Que o homem quando está em paz, não quer em guerra com ninguém. É, Tiff. Só vamos pra sempre. A filha atrás da gente agora. Ah, Tiff. Ô, Tiff, eu falei pra você imaginando atirar nos caras. Você, Tiff, quer atirar no pessoal, Tiff? Aham. Eu falei, eu falei, Tiff. Não, vamos atirar nos caras, porque os caras vão atirar em nós. O homem, Tiff, não. Insistiu? É, Tiff. Sim, você que falou, né? Não, obviamente. É, Tiff. Eu falo pra você, mas o Tiff não me escuta. Falo pra ele. Ah! Eu falo. Ó, tem os caras no 60 também. Na verdade, agora que eu pensei, os caras, tipo, pode ser que nem estão correndo atrás de nós. Porque, tipo, vai fechar agora, né? O bagulho do clima. Tem que ir. É, vai começar a... Vamos achar um lugarzinho pra gente ficar, pô. Sim, sim. Vamos ficar, tipo, fazendo aquelas plataformas, um bagulho bonito, pra gente defender todo o pessoal e atirar no pessoal também, né? Que... É, isso. Boa. Perfeito. Plano perfeito. Plano perfeito, né? Vamos atirar nos caras. Plano perfeito. Olha, você é o melhor estratégico. É. Ah, eu sei. Eu sou conhecido aí. Ó, tem um carinho. Opa, tem um carinho. Eu vi, eu vi. Eu vou tentar atirar com ele. Meu Deus. Calma aí. Sabia que a bala desce, né? Ela não vai, tipo, reta. Ah, é sério? É conforme a distância, né, amigo? Calma aí, calma aí. Eu acho que eu vou conseguir atirar. Calma aí. Eu vou conseguir matar um ali. Pera aí. Então vai, só vai. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Corre, 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 corre. Vem pra cá, vem pra cá. Tô indo, Tiff. Tô indo, Tiff. É porque eu atirei numa pessoa ali, só que ela viu e falou assim... Vou matar esse cara. Ela quase... Vem, 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 vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vamos fazer o seguinte. Entra aí. Então, já tô aqui. Eu tô da entrada, já. Tá, vem, vem pra cá, ó. Vem pra cá. Quando eu falar já, você pula. Aqui, um, dois, três, já. Pulei. Tiff é bom ganhar nada. Ele falou pra... Nem tu dá pra... Impressa sniper aí, impressa sniper. Opa, pode deixar. Calma, meu Deus. Eu só tenho duas balas aí, Tiff. Boa sorte. Oi? Só tenho duas balas aí. Boa sorte. Fih, é o que eu preciso. Ô, louco, eu tô até... Calma, tem uma bala aqui ainda. Pera aí, que eu esqueci de te dar. Se quiser, você pega aqui, ó. O cara vai aparecer aonde? Pera. Não, relaxa. Só relaxa. Aí, ó, Tiff, tem bala ali embaixo, pra você quiser. Ui, é quase aqui. Pega essa bala ali embaixo, pega essa bala ali embaixo. Cadê, cadê, cadê? Essa bala aí, essa bala aí. A gente nem precisa falar, eu não precisa falar baixo não. Agora que eu pensei. Não, é, não. A gente tá falando. Calma aí. Deixa eu construir aqui uma parada aqui do lado. Calma aí. Construir uma parada aqui do lado, aqui, ó. Opa, acertei. Acertei, mole... Ih, acabou a bala. É, não, não. O time ficou muito feliz, esses dois tinham só uma bala só. Vou tentar acertar com a minha arma normal aqui. Não vai dar certo. Sai daí, eles vão tirar de sniper, não sei. Eles têm sniper também? TEM, óbvio. Ah, xa, ninguém me fala isso. Ô, Kamei, será que é bom a gente quebra esse lado aqui? Não, acho que não. É a nossa proteção. É a nossa única proteção, não é verdade. Kamei, eu tô vendo uma cabecinha ali, eu tô vendo uma cabecinha ali, Jeff. Ai, caraca, acertaram em mim, Jeff, eu tô morrendo. Não, mentira, eu tô morrendo. Tô brincando. Ó, bebe isso aqui, bebe isso aqui. Pô, eu jurava que tinha uma pessoa aqui. Impressa a arma aí, impressa a M4. M4? Tudo bem. Toma aí, Jeff. Nossa, eu sou o que agora? Eu sou o cara que dá todas as armas pra ele? É, óbvio. Ô, pior que vai... Ah, a gente tá com sorte, vai fechar bem nós. Rigo, 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 Rigo. Não, acho que eu vou morrer, no. Ah, eu tô brincando com a minha cara. Não, 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 não. Olha só. É tipo assim, ó. Eu não tô tão bom assim, entendeu? Mas, com o tempo, a gente tá melhorando. É a segunda vez que eu trago um vídeo aqui e eu tô ficando melhor, gente. Ficando melhor, a gente tem que admitir isso. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo, deixa no like. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau, gente. Fui!